Olá pessoal, meu nome é Marco Marrafon e faço parte da equipe de professores do curso de Direito Parlamentar do IDP Online. Acompanho a equipe o professor Pedro Taques, senador da República e professor de Direito Constitucional, o professor Fernando Moutinho, consultor legislativo do Senado Federal, e a ideia é que nós possamos trazer para vocês algumas informações, conhecimentos, que vejam sobre o parlamento, seus fundamentos, origem, a teoria da democracia, o sistema político-eleitoral constitucional em relação aos direitos dos parlamentares, as prerrogativas, o funcionamento das casas legislativas e também algo bastante inédito, que é justamente o estudo das questões orçamentárias, como funciona a questão das emendas, os orçamentos, orçamento participativo. Então nós estamos aí preparando um grande curso para vocês, que podem avançar no seu trabalho como advogado, assessor legislativo, como parlamentar, para que possa aí compreender melhor as questões específicas desse campo tão novo e tão proeminente que é o direito parlamentar. Questão que se diga é muito importante nos tempos de hoje, uma vez que é necessário o fortalecimento do legislativo. Você está convidado a avançar com a gente nessa jornada de estudos.